A gente abre essa edição falando da operação Fusca Amarelo do Gaeco. É uma operação para combater quadrilhas suspeitas de envolvimento em furtos e roubos de veículos em cidades na região de Americana. E tem policiais entre os presos. Os dois policiais civis presos na operação foram transferidos de Piracicaba para a capital pela Corregedoria hoje no começo da tarde. Kleber Rogério de Nóbrega trabalha no setor de finanças da seccional de Americana. E Odair Vieira Sardinha é da mesma delegacia e faz transferência de presos. Segundo o Ministério Público, os dois ficaram presos porque foram flagrados em escutas telefônicas autorizadas pela Justiça conversando com criminosos que agem na região de Americana. O conteúdo dessas conversas não foi divulgado. Outros quatro policiais civis, sendo um delegado e uma investigadora-chefe da DIG de Americana, também foram trazidos aqui para o MP de Piracicaba, mas acabaram liberados. A Operação Fusca Amarelo surgiu por causa do alto índice de roubos e furtos de veículos na região de Americana. As equipes saíram logo pela manhã para cumprir 16 mandados de prisão, 33 de busca e apreensão e 5 mandados para levar pessoas a depor em cidades como Americana, Santa Bárbara do Oeste, Limeira e Paulínia. Um policial militar e um guarda municipal de Santa Bárbara do Oeste também foram presos durante a operação. No caso do GM, além de ser investigada a relação dele com o crime organizado, também foi encontrada uma arma sem registro na casa dele. Em Paulínia, um homem foi preso num condomínio da cidade. Ele é suspeito de receptação de carros roubados. Com ele, a polícia apreendeu um computador, pendrive, 80 dólares, 50 euros e documentos de carros e imóveis. A função dele dentro dessa quadrilha seria uma função gerencial. Ele era responsável pela receptação das peças, dos veículos roubados e ele realizava a negociação para eles. Numa outra casa que também pertence a ele, os policiais do BAEP cumpriram um mandado de busca e apreensão. Eles encontraram peças de veículos espalhadas por vários cômodos. Dessas peças que estão aqui presentes, nenhuma possui numeração para a possível identificação de produtos de crime ilícito ou demais. Não tem cama, guarda-roupa, roupas. Demonstra que aqui era utilizado como um ambiente para a manutenção dos veículos. O guarda municipal de Santa Bárbara do Oeste, alvo da operação, é aposentado e foi preso por posse de munição de uso restrito e da arma sem registro. A Secretaria de Segurança Pública só disse que acompanha as investigações e que vai tomar as medidas necessárias em qualquer caso de conduta irregular.